E sabe-se que não é Não é fácil suportar pessoas difíceis, mas essa tarefa torna-se mais fácil quando a ideia de suportar ganha novo sentido. Deixa de ser tolerar e torna-se apoiar. Ser um suporte para outra mulher é colocar-se no lugar dela, embora não a entendemos. Devemos estar dispostas a cuidar dela. Agora, cuidado! Esse é como sopro de cura, tornar-se um agente de cura na vida de outra mulher. É desafiador e incrivelmente extraordinário. E convido a você a ver uma mulher difícil sobre outro ângulo. E no programa de hoje vamos mostrar que uma mulher difícil pode ser transformada em agente de cura. Quando ela se permite ser curada. E agora eu quero ler um versículo para vocês. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. E no programa de hoje nós estamos com a Helena. Claro, Helena. Vocês conhecem. E estamos recebendo aqui no estúdio a Maria do Carmo, conhecida como FIA. Seja bem-vinda. Obrigada. A Maria do Carmo, ela é esposa do missionário. Evangelista Eduardo. Missionário não, evangelista, tá gente? A apresentadora está doida. Evangelista Eduardo. Ele está postoreando a Assembleia de Deus Caratinga lá no bairro Zacarias. FIA, né? FIA, né? FIA, FIA. Prazer, seja bem-vinda, tá? Prazer mesmo. Uma alegria recebê-la aqui. Uma alegria. A Helena já faz parte do ADEC, né? A Helena é de casa. Eu sou só. A Helena já é ouro da casa. É ouro. E Maria do Carmo, a gente está no segundo programa, como eu tinha falado no início, do livro da Helena, Segredos para Lidar com uma Mulher Difícil. E eu sei que você tem um testemunho lindo, né? E a Helena direcionou muito esse programa especificamente pra você, que ela fala que você era uma mulher difícil, Helena. Maria do Carmo existe. Ela antes de Jesus e depois de Jesus. Então, foi uma mulher difícil. Hoje é uma mulher transformada. Transformada. Foi aquela da água pro vinho, assim? Foi. Isso, isso. E Maria do Carmo, vamos começar. Você reconhece que foi uma mulher difícil? Bem difícil, Carol. É engraçado que era da igreja, já estava na igreja e trabalhava na igreja e não tinha aquele encontro verdadeiro com Deus e, assim, por não ter aquele encontro verdadeiro, eu não me amava, a minha pessoa. E eu falo que um dia eu provei, vi que ele é bom e eu fiquei assim. A gente fica totalmente diferente. E quando eu fui ler esse livro, assim, falei, gente, como identifica, né, com a gente? Porque, tipo assim, eu vou te dar, né, especificar, assim, eu brigava à toa, dentro da igreja. Assim, a igreja estava ruim pra mim, o lugar, todo mundo estava ruim, mas o problema não era o lugar e nem as pessoas. Os pastores, coitados, como sofreram comigo antes. Eu dei muito trabalho pros meus pastores antes. Muito. Porque eu não me amava. Eu amava as pessoas, eu ajudava as pessoas, trabalhava com as pessoas, mas eu não gostava de mim mesmo. O problema estava em você. O problema estava em mim. E eu sempre falo isso, sempre, quando eu vivo ministrando, eu falo assim, que quando você é ferida, está ferida, você sai ferindo outras pessoas. E quando você está curada, você tem cura, você vai sair curando. E eu louvo a Deus, assim, que o Senhor, ele me chamou a tempo. Eu louvo a Deus, porque a gente sabe que é o Senhor que nos escolheu, né? Não foi nós que nos escolhemos. E eu louvo a Deus, porque esse encontro verdadeiro com Deus. E não tem tanto tempo, nada. Porque, assim, tanto tempo na igreja, mas pouco tempo de um encontro verdadeiro mesmo com Deus. Do novo nascimento mesmo. Do novo nascimento. E depois que você descobre a sua identidade, quem você é, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Totalmente. Mas se também você não tivesse passado por esse processo todo, você também não saberia como ajudar, né? Outras mulheres, outras pessoas. Assim, a gente só fica assim, oh meu Deus, por que antes? Por que eu não fui antes? Por que? Mas Deus tem um tempo certo, né? E assim, às vezes eu fico parada pensando assim, como era tão grande a minha ingratidão. Porque na adolescência eu era da igreja, depois eu me afastei. E depois eu orei oito anos para Jesus salvar meu esposo. Aí Jesus salvou meu esposo. Eu tinha tudo assim, para sair gritando, ficar feliz, ser aquela mulher maravilhosa. Só que eu era assim, eu brigava assim, por causa de qualquer coisa. Tipo assim, eu era líder de jovens e por causa de uniforme. Era motivo da minha abril ao invés da abrigo dos meninos. É assim, eu era difícil mesmo. Aquela mulher... Eu acho que esse livro nem chega no pé do que eu era. Na verdade, no livro, né Carol, eu até cito isso, que as mulheres difíceis, elas tendem a pegar uma coisa muito pequena e transformar em uma grande tempestade. Aquilo, né, faz uma tempestade, um corpo de água. Faz tempestade, é o que ela está falando, né, que fazia. Carol, a maioria, Helena, quando você disse aí, a maioria das mulheres difíceis, das pessoas difíceis, elas brigam por falta de problema. Tem que arrumar problema. Sério, hoje eu paro e fico, meu Deus, não tinha problema. Eu brigava por falta dele. E como a gente trabalha, né, que geralmente assim, o Senhor quando Ele cura a gente, Ele nos chama para ser rio, não represa. Mas como a gente trabalha hoje, a gente te vê, a gente trabalha e fica olhando, meu Deus, às vezes você vai visitar um casal, uma mulher assim, tanta coisa que fala quando você chega lá assim, que vai sentar, vai ouvir. Cadê o problema? Está só a tempestade, né, ali sem ter. Não tem o problema. Não tem base. Porque isso aconteceu comigo. Um dia que o Senhor falou comigo assim, bem nítido, para de murmurar, de reclamar, e é somente me adora. Eu quero você. E eu ficava dando muita desculpa, sabe? Eu ficava bem Jeremias. Eu não sei falar, minha voz é rouca. E assim, Deus sempre usava pessoas para falar comigo. E eu falava, não, isso não é de Deus, não tem lógica. Na igreja que eu congregava, onde eu dava muito trabalho, sempre Deus usava alguém que chegava assim, para falar comigo. Eu vou te usar, nos altars, assim, para ministrar, para curar mulheres. Sempre Deus usava, já era um propósito de Deus, um plano de Deus para a minha vida. E eu saía rindo até da pessoa mesmo. A gente não acredita na gente mesmo, você não acredita em nada. Eu falo que são, assim, pessoas frustradas. E eu falo, meu Deus, você nunca pode andar com outra pessoa frustrada, que senão você vai ficar igual os dois no caminho de Emmaus. Mas você tem que estar com uma pessoa sempre ali que tem fé, tem esperança. Que vai somar com você. Isso, pode tudo estar pegando. Mas você sente paz na alma. Você pode descansar. Pode descansar. Eu falo com Deus, Senhor. Às vezes eu faço tanta coisa, não penso assim, agora acabou os problemas. Não, pelo contrário, muitos problemas. Muita luta. Mas o Senhor dá para a gente, assim, uma classe, né? Para a gente passar. É o refrigério. Então, eu falo, Deus, como eu passei aquilo ali, Senhor? E quando a gente fica um período sem ter grandes problemas, assim, né, Helena? Eu penso assim, meu Deus, está chegando. Está tudo tão calmo. Está tudo tão calmo. A vida do cristão, ele tem lutas, né? Carol, eu não passei esse período ainda sem cobrir. Não, ele é pouquinho tempo, né? Carol, eu quero viver esse momento. Mas eu não falo de problemas todos os dias. Às vezes, uma luta um pouco maior, né? Não sei, é, porque às vezes vem provas bem, né? Vem provas. Mas é como o Senhor fala, assim, que Ele só dá até onde a gente aguenta. E Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele, a gente vê a fidelidade dEle, Ele é fiel para cumprir, a gente vê assim. E assim, falar um pouquinho sobre o livro, né? E aonde, assim, que me marcou muito sobre esse livro aqui também, quando a Helena entra aqui com o fruto do Espírito, que ela vai citar sobre o fruto do Espírito, né? Que nós vamos ver aqui os frutos. Está lá no primeiro capítulo? Isso. Está no primeiro capítulo. Sim, os frutos do Espírito. E quando ela vai citar aqui uma coisa que eu achei muito importante, eu sempre também gosto de falar, eu gosto de ministrar sobre isso aqui, sobre mansidão. Às vezes não é tão difícil ser humilde, né? Você vai falar assim, eu aprendi de mim, que sou manso, humilde. Humilde, para mim, já é fácil, né? Eu já vou andar descalço, já estou correndo, que fácil. Mas mansidão é difícil. A gente encontra muita pessoa que mansidão, gente, só Jesus mesmo, e assim, é difícil mesmo. Meu marido já passou por uma prova grande para adquirir mansidão, tá? Sério. Uma vez ele pediu a Deus, né? Porque a gente tem que saber até hoje que é ele. Eu falei assim, o senhor aqui, né? Quando ele conheceu lá o fruto, né? Os gomos do fruto do Espírito, ele falou, mansidão, o senhor, eu não... Ele foi falando, esse eu tenho, esse eu não tenho, esse eu não tenho. Aí eu falei assim, nossa, o mansidão, meu pai aqui da Terra é tão manso, o senhor podia me dar, né? Mas a prova foi grande. Ele aprendeu direitinho. Mas aprendeu. Mas Deus, ele... A gente precisa mesmo. A gente aprende para poder depois ser, né? E mansidão é bem difícil. Tipo assim, se falasse uma coisa qualquer, eu brigava na cantina da igreja. Sério. Eu brigava na cantina, se alguém falasse assim, ah, falou isso, não sei o quê, peraí. Não vou dormir, não, vou lá. Gente. Tinha que resolver a questão. Aquele crente barraqueiro, sabe? Mas, e hoje, né, você até fala isso, a gente até ri aqui, né? É, o mesmo de correndo de mim. Hoje eu tenho um sono, eu tenho uma paz, igual ela disse aqui, a Helena disse, um refrigério tão grande, tranquilo. Nossa, tá pegando, tá falando isso. Eu, é, deixa eu dormir. Porque a gente, assim, o Senhor cuida dos Dele enquanto dorme. E a gente toma posse disso, minha filha. Aí, como você descansa no Senhor, você fala, posso descansar tranquilo? Eu posso. É tudo posso naquele que me fortalece. É tudo posso. É tudo. Tudo. Em qualquer momento, em qualquer situação, né? Isso. E também, assim, né? Paulo, né, vai dizer que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E a gente tem que tomar posse, que é tudo. Não, mas tá pegando, tá difícil, mas tá cooperando. Deus não mente. Não, mas... Como assim? Não dá pra entender. A gente passamos várias fases. Eu tenho dois netos, dois filhos. E a gente passamos, assim, provas, assim, que eu falo, se fosse antes, como seria, meu Deus? E teve uma fase que eu passei com meu neto mais velho e eu fiquei sem ver ele seis anos. E, assim, eu pensava, não vou conseguir. E Deus sempre falava, assim, espera o tempo certo e tudo. E como foi no tempo certo de eu ver ele, assim, gente? Falei, gente, Deus permitiu o tempo certinho. Tudo certinho. A hora certinha, pra não ter problema. Só alegria, né? Mas esse livro aqui, voltando com esse livro, eu falei com a Helena que Deus vai dar pra ela ainda o um, o dois, o terceiro. Eu perguntei ela esses dias. Você pensa assim, já tá na hora. Porque precisa do um, do dois, do três. E também, assim, eu creio que vai vir, né? Como lidar com homem difícil, com filho, com sogra. Relacionamentos em gerais, né? É. Eu acho que o nome tem que abordar geral. Tá todo mundo querendo aprender o segredo de lidar, né? De lidar. O tema, assim, é bem estimativo. Sempre eu carrego um livrinho na minha Bíblia. Verdade. Aí tem que ter cuidado, porque eles não querem pegar o livro da gente, né? Porque a primeira que pegou, não entregou, não. Não entrega, não. Ela tem que presentear, né? Não, eu falei, agora eu vou vender dele também. Vai vender? E, Maria do Carmo, hoje você olha pra trás e vê que muita coisa não era como você imaginava. Você já até pincelou um pouco. Era às vezes coisa só da sua cabeça mesmo. É, não tinha nada. A pessoa, assim, ela... Quando ela não se ama a si mesma e o inimigo de nossas almas, o que ele mais tem medo é de a gente descobrir a identidade, porque nós temos a identidade. Nós somos princesas, nós somos filhas. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. E muitas vezes você vai ver alguém assim, tá querendo morrer, não gosta dela mesmo, mas é o quê? Porque ela não se aprendeu, não aprendeu ainda com quem ela parece. O que que é? Ela vai reinar, ela aparece com Jesus, ela ainda não sabe, ela não tem aquela identidade dela. Porque o dia que ela descobre quem sou eu, que mulher que eu sou, o dia que ela descobre, as coisas mudam. As coisas mudam. Meu Deus, você descobriu, né? Nossa, eu falo, meu Deus, quanta coisa, tanto que eu perdi, quanto tempo que eu perdi. Falou, meu Deus. Quando eu vi o tema desse livro, eu, eu não sou, eu falei, gente, um pedacinho de mim aqui. Um pedacinho. Um cheiro de mim. Sua história aí. Um pedacinho. Mas há quanto tempo, mas eu acho que você fala assim, né? Uma vez eu também perguntava o Senhor, por que que ele não me alcançou na minha juventude? Mas, na verdade, tudo tem um tempo dele, né? Até o dia que ele me lembra. Porque eu te alcancei na hora certa, no meu tempo. e hoje eu posso falar para jovens de muitas coisas que eu vivi e, né? Eu tenho experiência sobre isso, posso orientá-los sobre isso. E se eu não tivesse vivido aquele tempo, como que eu poderia orientá-los? E você é a mesma coisa. A gente tem que passar para a escola, aprender para depois, Ensinar. Isso aí. É como se a gente, assim, precisasse aprender lições, da nossa vida, daquilo que vivemos mesmo, né? Porque hoje a Maria do Carmo pode olhar para outras mulheres que são difíceis e ter esperança na vida daquela mulher. E não julgar, né? E não julgar. Acolher. Acolher. Porque você, não, eu já estive ali naquele lugar. Eu sei o que ela está sentindo. Ela está ferida. Ela está ferida. Às vezes você vê a pessoa assim, brigando à toa, qualquer coisa. Acontece muito isso. A gente, né? A gente que trabalha nessa área, assim, aí você vê tanta coisa, você vê, e fala, gente, coitada, ela simplesmente precisa de Jesus. Ela precisa de um abraço, um abraço cura. Você, sabe, você vê assim, igual até, talvez até onde eu trabalho mesmo acontece isso, de pessoas chegarem assim, talvez estão brigando de manhã cedo. Meu Deus, brigando por quê? Mal. De manhã cedo. 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 que o santo entra e faz a mudança. É. Mas hoje, assim, quando a gente vê umas pessoas difíceis, né, como eu fui, né, eu olho e falo, ah, saia, ex Maria do Carmo, Como a gente vê alguém assim, te falou, Jesus, e a gente começa a conversar com a pessoa, mostrar pra ela, pedindo pra Deus, né, Deus ter, pra entrar também, trabalhar, porque, né, ele é o amor, ele é o que, muda o quadro, né, mas esse livro, assim, que eu li nele, assim, eu fiquei assim, gente, você se vê muito da Maria do Carmo. Muito, muito. Maria do Carmo, Helena, nós vamos pra um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta e vamos continuar conversando com a Maria do Carmo e com a Helena. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo pra você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Voltamos. Vamos continuar nosso bate-papo aqui com a Helena, que é o marido Carmo. Marido Carmo, e teve relacionamentos prejudicados pelos seus comportamentos? Da marido Carmo antiga? Prejudicou algum relacionamento seu? Geralmente, Carol, prejudica algumas pessoas. Nessa área, eu achava assim, meu esposo estava tão feliz. Parece que não tinha muito tempo, assim, preocupado. Parece que não tinha muito tempo para observar essa área. Não falava, né? Mas, assim, quem sai mais ferido nessa área é a própria mulher difícil. Mas você perdeu relacionamentos devido ao comportamento? Muitos. Muitos? Muitas pessoas. Muitas pessoas eu falava as coisas, respondia. Eu acho que a gente pode dizer que a mulher difícil, ela afasta as pessoas. Afasta. Ninguém quer ficar perto. As pessoas não querem lidar mais com a pessoa. Não, porque cada um já tem o seu problema. Isso. Cada pessoa já tem, né, as suas questões. Aí vem uma mulher que transforma, né, um copo d'água em uma tempestade. O que a pessoa fala? Não, eu preciso ficar longe dessa pessoa porque eu já tenho meus problemas e ainda estou absorvendo dela. Então, acaba afastando, né, para evitar problemas também. Para evitar. A pessoa, às vezes, afasta mais para evitar. A pessoa só vai reclamar, não quer ficar perto o tempo todo, vai ficar reclamando, vai ficar... Ah, não tem nada de bom. A pessoa não tem nada de bom, só fica, né, a pessoa vai falar, não quer ficar perto. Ou nem senta perto. E assim... Então, você perdeu muito. Perde, muito sim. Até familiares, teve época. Assim, eles não falavam, mas hoje você vê assim, muitos falam, nossa, hoje você é diferente. Nossa, que benção, eu gosto de te ouvir. E eu falo, ó, a voz é a mesma coisa, é rouca do mesmo jeito. Não mudou nada, muda por dentro mesmo. Eu tenho uma amiga e ela é tão mansa hoje, uma voz tão suave, ela vai falando aqui, te dá uma calma. Mas ela fala assim, ah, você não me conhece no passado. Eu falei, eu gritava, eu era barraqueira, eu falei, não tem cabimento. Ela fala assim, porque também ela teve essa transformação. Assim, ainda tenho o tom alto de falar, né. Eu falo, ó, desse jeito não, assim ainda. Mas assim, por dentro, graças a Deus, eu olho e falo, gente. Eu paro assim, fico pensando, falo, meu Deus, que isso. Mas eu falo assim, nesse sentido, porque pra mim é difícil imaginar ela. Isso, ver aquela pessoa assim. É, porque eu não conheci ela. Eu conheci ela já transformada. Sim, mas igual o meu, né, igual a minha vida, assim, no meu caso. As pessoas me viam, parecia assim, eu sorria pra todo mundo, eu queria ajudar todo mundo, eu já queria ajudar. As pessoas olhavam pra mim assim, por lá de fora parecia uma pessoa super curada. Mas por dentro não era. Não era. Tipo assim, eu era curada até você falar alguma coisa comigo, ou acontecer alguma coisa. Não tinha os frutos do Espírito. Helena, e nem quando... Lógico que você conhece outras mulheres, além da Maria do Carmo, que passou por essa transformação. Mas a gente até começou a tocar nesse assunto. Tudo que a gente passa nessa vida, no caso da Maria do Carmo, você acha que é realmente pra ajudar outros? Sim, eu acho que quando a gente olha pra dentro da gente, eu sempre faço esse convite no livro pra que a mulher se olhe, lá dentro da alma, e observe, fala assim, nossa, eu preciso mudar meus comportamentos. Ela começa então a agir diferente, isso não é só pra ela. Especialmente pra ela, porque ela vai ter paz na alma, que é o que a Maria do Carmo tá sentindo hoje. Pode tá tudo num turbilhão que ela tem paz por dentro. Mas por quê? Porque começa de dentro. Então, quando a gente vê uma mulher assim, né, que é cheia de tumultos e tudo, a alma dela está agitada. É a alma. Então, a gente observa que é possível sim mudar, é possível se tornar uma mulher mais fácil. Vai ter dia que nós somos difíceis. Sim, não é todo dia que a gente é um docinho, não. A gente também precisa descontar em todos. Também a gente precisa procurar dominar, né, as nossas emoções, comportamentos, buscar esse fruto aí que é o domínio próprio, pra que a gente possa ter bons relacionamentos, né, e atrair as pessoas pra perto de nós. Porque se eu creio que eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo, quanto mais pessoas tiverem ao meu redor, mais pessoas serão abençoadas. Agora, se eu sou uma mulher cheia de tumultos, brigas, confusões, é somente afastar mesmo, ninguém quer ficar perto. Ninguém quer ficar. É. Realmente, é porque a gente acaba tendo medo, né, da pessoa fazer, eu não, eu vou arrumar confusão ali, eu tenho que ter muito jeito pra falar. É, o negócio é como pisar em ovos. É, como pisar em ovos. Então, é muito cuidado com a pessoa, né. Você fala uma coisa, a pessoa interessa pra aquela outra. A gente tem até medo de falar. Tem até medo de falar. A gente pensa, opa, eu vou evitar falar com essa pessoa, porque ela vai entender errado. Ela vai entender. Então, a gente acaba se evitando de conversar muito, a gente fica mais, assim, reservado um pouco com esse tipo de gente. Porque a gente sabe que a pessoa vai interpretar errado a sua fala. E acontece realmente, né. É. Eu lembro, assim, eu lembro de uma vez, se for marcado, eu lembro de uma vez que eu tava dando tanto trabalho, gente. Gente, assim, depois que passa, você para e fica com vergonha. Você fala, Deus, eu não acredito que fui eu que fiz isso. Eu não acredito que fui eu que falei isso. Pra que que eu fiz isso? Pra que que eu fui? Assim, eu acredito que o Espírito Santo, cara, ou ele coloca o espelho na sua frente. Porque ele fala assim, você olha pra trás e fala, Jesus, eu não acredito. Eu lembro uma vez, quando eu dei tanto trabalho, briga à toa, é o que eu disse antes, falta de problema, falta de mim. Eu lembro, quando eu dei tanto trabalho, que o pastor chegou perto de mim uma vez e falou comigo assim, você toma remédio? Você não precisa tomar remédio. Você precisa medicar? Você precisa medicar. Você não tá bem. E ele falou com você sério? Ele falou. Ele falou sério comigo, ele foi até a minha casa, ele perguntou pra mim, você toma remédio? Você tá tomando remédio? Você precisa? E assim, eu lembro que aquilo foi o fim pra mim. Aí eu coloquei na cabeça, eu tô mal, eu tô... Meu Deus, como eu tô. E assim, tava na época que Jesus... Isso te abertou? Tava na época, assim, que Jesus já tava começando a trabalhar comigo. Uma coisa assim, que eu aprendi também, que você vê muito assim, que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Então você tem que amar a si mesmo. A gente encontra muita gente, você anda muito assim, você encontra muita gente assim, que ama o próximo, mas não ama ela mesmo. E eu lembro assim, que naquela época, Jesus já tava começando a trabalhar comigo já. E eu lembro que eu fiquei pensando aquilo muitos dias, eu falei, meu Deus, tomar remédio, não preciso disso pra quê? Fiquei pensando, Jesus já tava trabalhando comigo, eu falei, isso pra quê? Mas foi como um gatilho, né? Foi, isso. A gente já falou, mas que isso abertou mais antes. Sim, eu lembro também, é, porque eu já tava trabalhando. Igual eu disse aqui, tudo coopera, porque também ajudou. Né? Ajudou porque... Pera aí, vamos parar aqui, vamos ver que situação que tá. Aí você começa a ver, gente, Jesus salvou minha esposa, que eu orei 8 anos. Eu tenho meus filhos, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho. Tem seus netos. A gente não merece nada, a gente, tudo é graça. É um amor. A Bíblia diz, né, que o amor lança fora todo o medo. A gente tem o amor de Jesus, Jesus é o amor, é a graça. A gente não fica reclamando de quê? Chorando. E depois disso, veio tantas coisas. Depois disso, fiz uma cirurgia no meu braço, muita gente conhece meu testemunho. Tirei um coisa no meu braço. Veio meu menino depois, em 2016, nós passamos com uma... Ele teve um problema também. E assim, senhor, eu vou te parar assim, eu lembro na cirurgia, eu dormi o tempo todo. A mulher falou assim, que essa mãe não aparece, essa mãe? Fica aí descansando assim, você pode descansar. Como a Helena disse aqui, a gente tem que ter o domínio próprio. Lógico que você não tá 100%, senão Jesus vai te levar, né? Se você tá aqui nessa terra, você ainda tem defeito, você tem pobreza, porque se você fica perfeita, cara, ó, Jesus vai te levar pra você. Você tem que ter alguma coisinha. Mas assim, eu louvo a Deus. É muita graça mesmo. É muita fé. Muita graça. Eu olho assim, falo Deus. E esses tipos de mulheres, como eu fui, elas precisam de muito abraço, muito carinho, muita oração, a gente tem que trabalhar muito, porque tem muitas pessoas que... Orientação mesmo. Isso. Tem muitas pessoas que... Elas querem morrer, elas querem sumir. E um dos motivos pelos quais se tornam difíceis é porque querem chamar atenção como criança. Então, acaba assim, chamando atenção nesse formato, vamos dizer assim, de emocional abalado. Por quê? Porque se eu ormão a confusão, todo mundo vai olhar pra mim. Mas a mulher nem sabe. Isso é algo involuntário. Ela quer chamar atenção, não que ela fale assim, eu vou chamar atenção. Não. Mas é algo involuntário. Pra que ela seja notada e tenha atenção das outras pessoas, ela cria tumultos. Helena, e quando ela falou ali, né, do pastor, falou assim, olha, você precisa de medicamento. Mas a gente também não pode dispensar uma ajuda médica. Se realmente precisar, você concorda? Não, lógico. Não, lógico. A gente tem que estar atenta pra isso também. Porque nós somos seres não só espirituais, né? E existem algumas doenças aí também? Sim, a gente... Médico é coisa de Deus, foi Deus que... Então, de repente, a mulher tem um tumulto na sua alma que ela não consegue resolver sozinha. E ela vai precisar de um acompanhamento, talvez um psicólogo vai orientá-la a viver os seus dias de forma mais leve. Eu conheço mulheres que se tornaram outras mulheres depois de fazer terapia. Por quê? Porque ali conseguiram administrar os pensamentos, sentimentos. Então, com certeza, não é só questão... Porque tem gente que tem a mente muito fechada e acha assim, não, já tô na igreja, tá tudo certo. Sim, é igual eu disse, mas talvez eu ache assim, a forma dele ter falado é do jeito da pessoa falar. Porque tem que saber assim muito falar. Não, é... Eu quis dizer assim, a gente não precisa correr também de uma ajuda se a gente precisar. Ajuda é, mas... Tem muito... Igual a Helena disse aqui antes, ajuda é tudo, gente. Precisa, nós temos muitas pessoas. Terapia é muito bom, né? É, muito bom. Faz bem, né, Carol? Mas é porque eu falo assim, hoje existe assim, tem a bipolaridade, tem gente que é bipolar. Então, além do espiritual, ela precisa de uma ajuda médica. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Muito difíceis. E tem pessoas também, Carol, que o contexto de vida dela é muito turbulento. Sim. Muito turbulento, a família atribulada, muitas coisas. Então, assim, a gente não julga a mulher porque ela é difícil, porque... Não é só porque ela é cheia de mimimi ou alguma coisa. Tem uma história por trás daquilo ali. Tem que ver onde eu foco. Que precisa isso, encontrar a raiz do problema, para que essa raiz seja tratada, seja de forma médica ou talvez com uma terapia, né? Um aconselhamento. Tem diversas formas de ajudar a mulher. E eu pergunto assim, Helena, e o primeiro passo é reconhecer a dificuldade? Com certeza. O primeiro passo, o convite do livro, é para que você olhe para si mesma. Não é olhar a outra, o defeito da outra, o seu. Olhe para dentro de si. Comece a observar como andam os seus relacionamentos. Como as pessoas têm te tratado? As pessoas têm evitado a sua presença ou amam a sua presença? Então, assim, não adianta, vai doer. Vai doer quando você perceber que as pessoas estão te evitando, mas é um caminho para que você fale, opa, eu preciso mudar esse caminho que eu estou indo, né? O caminho que eu estou traçando para a minha vida não está trazendo harmonia nos meus relacionamentos. Então, eu preciso rever os meus conceitos, rever minhas emoções, saber onde encontrar a raiz daquilo que me fere, para que eu possa tratar as feridas, para que eu não desconte na outra pessoa a minha dor. É aprender a lidar mesmo. É no cotidiano, a lidar com as minhas coisas. Se eu aprender a lidar com as minhas coisas, certamente eu vou aprender a lidar com as pessoas também. E aqui, Maria do Carmo, nossa última pergunta. Nós temos só mais alguns minutinhos. O que você faz para não voltar a ser a velha criatura, a velha Maria do Carmo? Tem um segredo? Eu creio que já foi enterrado. Você já enterrou. E eu louvo a Deus, uma coisa bem rapidinho, Carol, que a igreja que eu dei trabalho, hoje eu ministro, né? Eu vou lá naquele lugar que Deus falava, tudo se cumpriu, tudo se cumpre. E assim, as pessoas me pedem oração, no mesmo lugar, tudo isso que Deus falava, assim, usou pessoas para falar, coisas que eu achava que era impossível, nunca ia acontecer. E assim, as pessoas me pedem oração, eu vou naquela igreja, os pastores, de antes, são meus amigos. Hoje a gente ri, né? Eu falo, meu Deus, às vezes eu vou ministrar perto de algum daqueles pastores que foram, meu pastor, antes. Tem uma que quando eu vou ministrar, gente, eu morro de rir. Eu fico rindo, pelo lado dele, eu falo, é pastor, hein? Ele vai olhar, Carol, e falar assim, Jesus, que milagre. Mas a gente são muito amigos, assim, a gente olha, meu Deus do céu, não acredito, né? Se você quer me educar, me de antes, sim. Mas é uma busca constante de Deus hoje, né, Maria do Carmo? É, assim, você nasce de novo. O certo é que a gente nasce de novo. A gente nasce de novo mesmo. Tem que nascer de novo e a gente nasce. Tem que, assim, só que tem uma coisa, a gente tem que deixar, como a Helena disse, porque o Espírito Santo, ele não vai à força, ele não vai entrar à força. Ele precisa de quê? Um coração disponível. Obedecer. Obediência, um coração aberto. Tem a disponibilidade para usar. Muitas pessoas me perguntam assim, mas o que eu faço para Deus falar comigo? Como é que eu faço? Eu falo, meu filho. Eu não tenho nada. Só tenho a presença dele. A única coisa que o Senhor te pede, assim, um coração disponível, né? Um coração aberto. Tempo para ele se entregar. Deixar ele fazer. Quem vai fazer? Ele mesmo. Glória a Deus. Helena, Maria do Carmo. Agradecer a vocês. Nós não temos mais dois encontros, né, Helena? Isso. Vamos aprofundar um pouco mais no livro. Foi um prazer recebê-la aqui, Maria do Carmo. Que Deus abençoe. Pode falar que você é mais bonita, principalmente? Ah, obrigada. Pode, pode. Obrigada, pode. Elogia, seja bem-vindo, né? É, com certeza. Viajar, conhecer várias mulheres, assim, trabalhar com, né? Deus abençoe todos vocês, né? Até a próxima edição. E eu vou deixar a Helena despedir. Para você que está em casa e viu hoje o testemunho da Maria do Carmo, eu quero te dizer que é possível ser uma mulher transformada. Ser uma mulher que antes dava trabalho para todo mundo, tinha relacionamentos complicados e com o mal. Hoje trabalha. Hoje trabalha. Hoje trabalha para o Senhor, mesmo com as suas inquietações, às vezes, com as suas dificuldades, mas dia a dia busca no Senhor o segredo para ser uma mulher mais doce, mais amável e uma mulher que tem bons relacionamentos. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça com que você seja uma mulher abençoada para abençoar outras. E no próximo programa a gente vai contar um pouquinho mais do livro, mais segredos e o Senhor vai falar o seu coração. Não perca! Olá, Paz do Senhor! Eu quero ler com você o que está escrito no livro de Josué, capítulo 1º e o verso 6. A parte A do versículo diz assim, esforça-te e tem bom ânimo. É interessante que nesse período que nós estamos vivendo, em alguns momentos da vida, nós somos sempre desafiados a recomeçar. E a verdade é que em algum momento da vida, nós precisamos recomeçar. E você há de concordar comigo que recomeçar não é fácil, recomeçar é desafiador. E quando nós olhamos para esse texto do capítulo 1º de Josué, nós vamos encontrar Josué acampado com o povo de Israel, próximo ao Jordão e, de certo modo, acomodado. Deus vem a Josué e diz, Josué, esforça-te, tem bom ânimo, você precisa atravessar o Jordão. Eles estavam acampados, mas a promessa de Deus para eles era do outro lado. Mas se ficassem ali acomodados, como chegaria e tomaria posse dessa promessa, né? Da terra que o Senhor havia prometido. Então, o que Deus está dizendo a Josué, Josué, é necessário recomeçar. E há um autor, um escritor, que ele escreveu uma frase muito interessante. Ele diz que a vitória de um verdadeiro guerreiro é constituída na coragem de sempre recomeçar. Esse autor chama Marcos Namura. Ele diz que a coragem, né? A coragem de um verdadeiro, a vitória, melhor dizendo, de um verdadeiro guerreiro, está na coragem de sempre recomeçar. Ou seja, é impossível ser um vitorioso, é impossível ser um guerreiro vitorioso, se você não estiver pronto a recomeçar. Então, quando Deus direciona esta palavra a Josué, chama a minha atenção e eu quero chamar a sua atenção também, porque, como eu já disse e repito, em muitos momentos da vida, nós somos desafiados a recomeçar. E Deus vai dar para Josué o caminho. Deus vai mostrar para Josué e para mim e para você também, como nós podemos recomeçar. O que fazer para recomeçar? Deus disse para Josué assim no verso 2 do capítulo 1, ele diz, levanta-te. Então, o primeiro passo para recomeçar é se levantar, é sair do comodismo. O que o povo estava fazendo é se acomodando, todos eles acampados, próximo ao Jordão, de certo modo confortável, né? Depois de uma jornada pelo deserto, mas Deus está dizendo, levanta-te. Então, o conselho de Deus para você, o primeiro passo é levantar, sair do lugar que você está acomodado. Esse é o primeiro passo para recomeçar. Deus continua e diz a Josué, Josué, em outras palavras, no verso 2 ainda, ele diz, é preciso enfrentar os obstáculos, vencer os obstáculos, enfrentar os problemas. Josué estava com o povo, além de acomodado, talvez receioso, porque teriam que enfrentar batalhas. Então, o primeiro passo para recomeçar é se levantar. O segundo é enfrentar os problemas, enfrentar os obstáculos. Eu preciso te dizer, esse problema não vai se resolver sozinho. Você não vai vencer se você não enfrentar essa luta. Mas com a ajuda de Deus, você tem condição de enfrentar, vencer e recomeçar. O terceiro passo que Deus dá de conselho aqui para Josué, para mim e para você também é esforço, ânimo. Lembra que eu li o verso de número 6 do capítulo 1 de Josué? O Senhor está dizendo, esforça-te e tem bom ânimo. É preciso se esforçar. Interessante que no verso de número 9, ainda do capítulo 1, Deus diz assim, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Deus diz, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A palavra de Deus para você, nesse momento, é esforça-te, esteja animado para recomeçar. Não fuja dos obstáculos, não fuja dos problemas, encare os seus problemas, levante do seu lugar, saia do comodismo, porque o Senhor, Deus quer te ajudar, Deus quer que você recomece, Deus quer que você construa uma nova história. O desejo de Deus é que você saia da posição que você está, acomodado, parado. Quem sabe você está dizendo, não tem jeito mais, não vai ter solução para esse problema mais, talvez você está parado dizendo, não há nada que eu possa fazer. Deus me manda te dizer nesse momento, assim, levanta do seu lugar, encare os problemas, esforce, esteja animado, porque o Senhor, Ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe, e eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração para que Deus te ajude, que o Espírito do Senhor te acompanhe, esteja com você, que o poder de Deus, através da sua palavra, alcance agora onde você está, e te dê graça, sabedoria, força, para você seguir esse espaço, se levantar, enfrentar os obstáculos, os problemas, e esforçar, porque o Senhor vai te ajudar a ter um novo recomeço, a recomeçar e construir uma nova história. Se você pode, onde você está, feche os teus olhos, que eu quero orar por você. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu oro agora, Senhor, por esta pessoa, eu oro agora por este homem, por esta mulher, por este jovem, Senhor, esta menina, esta adolescente. Oh, Senhor, eu não sei o que ele está vivendo, eu não sei o que eles estão vivendo, mas eu sei, Senhor, que o teu poder, que a tua vontade, é que ele tenha uma nova história, é que esta pessoa, Senhor, construa uma nova história, que glorifique o teu nome, Senhor. Por isso eu peço que o teu Espírito agora, visite, Senhor, esta vida onde ela está, dê-la graça, dê-la força. Senhor, que haja sobre ela agora o manifestar do teu Espírito e que ela possa ser fortalecida, Pai. Que ela se levante agora deste lugar. Que ela entenda que é preciso enfrentar os problemas, enfrentar os obstáculos e se esforçar, Senhor, porque o Senhor vai levar esta pessoa a uma nova história, a um lugar de honra que vai glorificar o teu nome. em nome do Senhor Jesus eu oro e abençoe esta casa, esta vida, esta família em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.